Bom gente, eu queria fazer só o seguinte, só mais um minutinho, a gente já vai comer, já vai brincar. A gente foi levantado aqui, todo mundo que internamente faz a coisa acontecer. Todo mundo que é colaborador, todo mundo que é familiar, que nos ajuda a fazer a coisa acontecer. Mas nós temos também bastante muitos voluntários, tanto lá no Semíria, bastante voluntário aqui no Lar Hermínia, voluntários no Lar de Odoso e no Amor que Comove. Como não tem como nós agradecermos hoje e nem estarmos com todos aqui, porque senão não caberia no Lar, a gente trouxe uma pessoa em especial para fazer o agradecimento. Eu queria chamar o Rogério aqui na frente, por favor. Por favor, vem aqui. E o Rogério, só para vocês terem uma ideia, o Rogério tem sido um dos nossos voluntários que nos ajuda no lançamento de nota fiscal. Como vocês sabem, a nota fiscal sem o CPF, ela pode ser destinada para uma instituição, desde que ela esteja cadastrada. E o Rogério tem trabalhado como voluntário no lançamento dessas notas. Eu estou com uma sacola que ele trouxe aqui, que foi os últimos 15 dias dele, que deve ter perto de uns 5 quilos. Para você ter uma ideia só de notinha. Então, algumas mil notas tem aqui dentro e o Rogério já está com a gente há uns 4 meses, né Rogério? É, é ótimo! Nos ajudando aí, ele fica fazendo pi, pi, pi o dia inteiro lá na casa dele. O dia inteiro, né? É. O dia inteiro. Então, a gente queria agradecer pela pessoa do Rogério, a todos os nossos voluntários. Que Deus te abençoe. E a gente tem um presentinho para você. Aê! Aê! A gente vai te entregar aqui um certificado de parceiro ali. É um certificado que a gente dá para os nossos parceiros, para os nossos amigos. Muito obrigado. E uma lembrancinha também, porque a gente soube que tem alguma coisa que você gosta muito também. Então, dentro desse pacote tem alguma coisa aí que parece que você gosta. E obrigado por toda a tua ajuda, por toda a tua colaboração. Tá bom? Deixa eu vencer. Vamos ver o que tem aí dentro. Aí, gente, depois para quem quiser ter uma noção do que é a notinha, 15 dias de lançamento de notinha, para a nossa colaboração. Aê! Tira ela, Rogério. Abre aí, Rogério. Gente, gosto é gosto não se discute, né? O Rogério é paranista. E, pô... Vai ter clássico aí na segunda divisão. É isso aí, Rogério. E eu vou passar para o pastor David, que vai fazer o nosso encerramento. Vai ganhar do Insta? Vai deixar de casa aí, tá? Vamos, hein? É isso aí. Chega aí, todo mundo.